Você já foi pro lado de lá? Não. Então vamos aqui. Ela tá ali. Ela tá ali, calma. Ela tá ouvindo. Calma, calma, Caroline, Caroline, calma. Vem cá, olha aqui pra gente. A gente trouxe uma boneca pra você. A gente trouxe uma boneca. Ela chama Maria Luísa. Ela não é uma boneca, ela é minha filha. Oi, gente. O Joaquim tá aqui na minha casa hoje. O Luguinho não vê que ele tá na casa do pai dele. Então hoje vai ser só eu e o Joaquim. O que que eu fiz? Ah, antes de tudo, não se esqueçam de... Dar um like. Dar um like, se inscrever no canal. Gente, quem não é inscrito ainda, tá assistindo, assiste os meus vídeos, se inscreve, ativa o sininho, que aí toda vez que você colocar vídeo novo, vocês vão ver. Né, Joaquim? Eles vão receber a notificação. Sim. Porque aí você vai saber que eu tô postando vídeo novo. Não se esqueçam, tá bom? Daqui a pouco eu vou mandar beijo. Antes, eu trouxe o Joaquim pra conhecer a Maria Luísa. Aqui, minhas LOLs. Gente, quem já viu? Acho que todo mundo já viu, né? Ó, a série 3 e aleatórias. E a série 1 e a série 3. Ah, não, aqui é a série 2. Tem algumas glitters também, mas são poucas. Eu tenho que mostrar mais, né, gente? A minha série, minha coleção de LOL. Ó, deixa eu mostrar pra vocês a Maria Luísa. Ó, Joaquim, ela. Eu vou deixar ela aqui dormindo, mas eu tive uma ideia. Vamos ver se você concorda comigo. Da gente tentar atrair a menina misteriosa. Levando ela pra ver se elas ficam amigas. Boa ideia! O que você acha? Porque eu acho que a Maria Luísa Grandinha, ela já tem mais ou menos a idade da menina misteriosa, da Caroline. Ninguém sabe quanta idade que ela tem. Tem gente que fala que é 8, tem gente que fala que é 9. Ele fala com esse sotaque lindo, gente. Porque ele morou 3 anos nos Estados Unidos. Ó, vamos acordar, Maria Luísa. Você quer ir junto, Maria Luísa, com a gente? Oi. Esse aqui é o Joaquim, ó. Oi. É o seu novo amigo. Ele grava com a gente, ele procura a menina misteriosa, ele abre LOL. Vamos levar ela? O que você acha? Ela é grande. Leva ela. Então, o Joaquim vai levar. A gente vai lá embaixo, então, levando a Maria Luísa. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa OMG... Deixa eu tirar as LOLs. Porque essa LOL aqui é do Punk Boy. É a irmã do Punk Boy. E essa aqui... E esse aqui é irmão da Rocker. Esse? Esse aqui é uma menina. Não. É um menino de cabelo grande. Ó, ele é um menino, ó. Só que de cabelo grande. Ele é roqueiro. Faz menino. Cheira essa LOL. Ela tem cheirinho de baunilha. É que ela é protótipo. Ela foi uma das primeiras LOLs que saíram. Então, no próximo vídeo, ó. A gente vai abrir. Vamos tentar pedir pra menina misteriosa abrir com a gente. Essas duas OMGs. O que você acha? Sim. Fechou. Vamos lá embaixo. Assim que eu chegar lá, eu volto a gravar. Tá bom? Até já, galera. Até já. Vamos, Joaquim. Chegamos aqui embaixo. Vou até a mata com o Joaquim. Porque faz tempo que ele não vem, né, Jake? E, Didi, ele não tem medo? Você tem medo? Ah, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca tenho medo. Eu vou na mata, vou lá atrás. Na verdade, acho que a gente nem vai até lá. O que você acha? Eu quero ir. Você quer ir lá? Eu amo. Então faz o seguinte. Espera aí que eu vou virar aqui a câmera. A menina é seriosa. Ela veio. Menina, Caroline, vem cá. Caroline. Caroline. A gente trouxe a Maria Luísa pra você conhecer. Ah. Ah, gente. O que eu faço? Me dá aqui a Maria Luísa. Calma aí. Gente. Vamos até a mata de novo. Tem uma ideia. Você não sabe se a gente ouviu ela. Que tal a gente ficar assim? Oi. Corro da Maria Luísa. É boa. É boa. Claro, a gente saiu correndo. Ela apareceu bem atrás. Vamos fazer o seguinte, ó. Não sei se ela tá aqui, não. Vamos bem devagarzinho de novo. Vamos ver se ela aparece. Já sei melhor. Eu vou deixar a Maria Luísa ali. Enquanto a gente tá na mata. Ver se ela vem. Vamos fazer isso? Sim. Vou deixar a Maria Luísa aqui, ó. Ó. Vou deixar ela bem aqui. Ah, mas acorda, né, Maria Luísa? Acorda ela aí, Joaquim. Aperta aqui a pulseirinha. Oi, mamãe. Oi. Oi. Fica aí. Vamos subir. Sobe lá, Joaquim. Quer que vai na frente ou eu vou? Eu. Então, pera aí que eu vou. Você já foi pro lado de lá, Joaquim? Ah, eu não sei mesmo. Você já foi pro lado de lá? Não. Então, vamos aqui. Ela tá aí. Ela tá aí. Calma. Ela tá olhando. Calma, calma, Caroline. Vem cá. Olha aqui pra gente. Aqui tem uma boneca pra você. A gente trouxe uma boneca. Ela chama Maria Luísa. Ela não é uma boneca. Ela é minha filha. Você acha que ela tá entendendo inglês? Ela tá lá brincando. Calma, calma. Ela tá brincando. Fala inglês com ela, boa. Em criança? Fala com voz de criança, vai. Depois ele vai traduzir. Quem sabe? Vou abaixar aqui o papo. Vou abaixar aqui. Olha lá, fez uma voz estranha. Ô, Maria Luísa. Só que ela é minha bebê. Não vai levar ela. Mas ela é ela. Ai, ela vai levar minha filha. Não, não. Ela é minha filha. Deixa aqui. Fala inglês, Joaquim. Não, não. Ela é a amiga de nós. Ela é minha filha de nós. Ela tá cada vez mais perto, gente. Mãe, eu sou sua mãe. Eu posso ser sua mãe? Você quer ser minha filha? Eu quero te adotar também. Não, ela não viu. Ela quase me deu a mão. Ela levou a Maria Luísa. Você viu que ela deu a mão pra mim, Joaquim? Dá a mão aqui. Um, dois, três e já. Você viu. Gente, vocês viram. Vem cá. Vocês viram que ela deu a mão pra mim. Ela quase encostou. Vamos dar a volta aqui no condomínio e ver se ela deixou a Maria Luísa. Ai, meu Deus. Como é que eu vou ficar sem minha filha? Se eu era você, eu só ia ficar quieta. Você vê ela de novo, eu ia como fazer uma trap nela. O que seria isso? É como eu prender ela. Não, mas aí se eu prender ela, ela nunca mais vai querer aparecer, entendeu? Ela deixou a Maria Luísa. Ela deixou. Ai, graças a Deus, Joaquim. Ela deixou a Maria Luísa. Meu Deus do céu, gente. Peraí que eu vou filmar aqui. Eu achei que ela tinha levado. Ela tava em pé ou ela tava sentada? Ela tava com uma... Ela tava assim. Ela tava em pezinha, né? Sim. Peraí que eu vou virar aqui. Gente, graças a Deus, ela devolveu a minha filha. Ela tá aqui. Caroline, não precisa correr, Caroline. Eu quero ser sua amiga. Você não pode correr. Você já podia correr. Ai, mas ela sempre me assusta e eu saio correndo. Boa. Vamos fazer o seguinte, ó. Galera, no próximo vídeo eu vou pegar aquelas duas OMGs que eu tenho certeza que a Caroline vai chegar mais perto da gente. Nossa, tá muito vento. Deve tá ruim o barulho do som. Mas no próximo vídeo não se esqueçam antes de se inscrever. Fala aí, Joaquim. Dá um like. Dá like. Escreva o que vocês querem assistir aqui no canal. Qual que é o personagem que vocês mais gostam. Menina misteriosa, menina arco-íris. Zap ruivo. Zap ruiva. Quem mais, Joaquim? Ser de asa da equipe 2. Quem mais? O monstro da água. O monstro da água, não. O monstro do mar. Ah, é? E tem um monte, galera. Escrevam quais que vocês mais gostam, tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.